Olá, tudo bem? Eu sou Wellington Simões e hoje é a minha vez de mostrar as novidades da VOOC do Brasil. Estamos no Telegram. Acesse o canal oficial da VOOC do Brasil e receba as notícias, dicas e conteúdos exclusivos sobre saúde e segurança no trabalho em primeira mão. E agora, seguimos com os destaques em nossos blogs. Veja como a ferramenta 5W2H ajuda os profissionais de SST. Você sabe o que é Comfort Food? Conheça essa tendência. Comunicação com o cliente no salão. Como fidelizar mais? Como uma boa cadeia de suprimentos afeta a experiência do paciente? Com relação aos produtos, o destaque da semana são os óculos de proteção. A nossa linha de óculos de proteção conta com modelos tradicionais, de ampla visão e de sobreposição. Modelos que protegem contra impactos de partículas volantes, gotas e respingos, no caso o modelo de ampla visão, e proteção contra raios UVA e UVB. Além disso, podem possuir tratamento anti-risco ou ser combinado com tratamento anti-embaçante. E apresentam opções de cores das lentes, dependendo da proposta de cada modelo. Conheça mais sobre os produtos acessando o nosso site. E você pode participar do sorteio para receber um kit exclusivo da nossa linha de óculos. Sortearemos 3 kits no dia 26 de fevereiro. Preencha seus dados no link da descrição e participe. Eu já estou usando o meu. Eu fico por aqui. Um forte abraço e até a próxima. Amém. Amém.